Prints do WhatsApp servem como prova no processo trabalhista? Pergunta muito interessante. E sim, prints do WhatsApp podem servir de prova na sua ação trabalhista. E a depender do que se quer provar, este tipo de documento é um importante aliado para convencer o juiz a respeito do seu direito. Agora, algo que você deve fazer para usar o print do WhatsApp como prova no seu processo é apagar o contato da pessoa que te envia as mensagens antes de dar o print. Porque dessa maneira, ao apagar o contato na sua agenda telefônica, ao dar o print aparecerá exatamente o número do contato que foi quem enviou essa mensagem para o seu WhatsApp. Para que então a empresa ou o trabalhador, quem estiver do outro lado no processo, tenha menores condições de buscar a anulação dessa prova. E claro, é importante que você extraia toda a conversa tida com esta pessoa para o seu e-mail, incluindo as mídias, que são os áudios, as fotografias que vocês trocaram ao longo da conversa. Desta maneira, o seu advogado conseguirá aproveitar ainda mais este importante elemento para provar o seu processo.